Música Após 24 horas do incêndio ocorrido na comunidade Arthur Bernardes no São Jorge, zona oeste de Manaus, o cenário é este. Apenas as cinzas deixadas pelo incêndio e foco de fumaça ainda é visto no local. Aproximadamente 500 famílias afetadas pelo desastre na manhã da última terça-feira 27 de novembro foram abrigadas no ginásio Niniberg Guerra, também no São Jorge. As famílias receberam doações e assistência social de diversos órgãos do estado e município. O que nós estamos aguardando é essa questão da definição, que as famílias estão em busca de um espaço, aquelas que não conseguiram encontrar local família para abrigá-los nesse primeiro momento, ou um aluguel. E hoje a gente está dando um apoio para eles também em relação a tentar localizar um endereço onde eles possam ser abrigados a questão do aluguel. Segundo o presidente da Associação dos Moradores da Comunidade, Leonardo Farias, o incêndio não foi proposital e relatou o que aconteceu na manhã de terça. Existe um casal de pessoas lá que são doentes, pessoas doentes, consumidores de drogas, essas coisas, e ficam brigando, tem discussões do casal, e nessa discussão o homem lá, o companheiro, tocou fogo no colchão lá com raiva da companheira, e por esse motivo esse colchão tornou um fogo incontrolável, eles não deram conta mais de apagar esse fogo. Cleide Farias, mãe de cinco crianças, não conseguiu salvar nada da residência por conta da rapidez das chamas. Eu não sei como foi o começo, porque começou longe de casa lá o incêndio, né? Aí quando eu vi que estava se aproximando do fogo, saí com meus filhos. A gente vinha para cá, deram escorrer para a gente, ah, tá, tá assim. Agora estão atrás de aluguel para a gente ficar. As doações de material de higiene pessoal, roupas e alimentação estão sendo recolhidas para as famílias que ainda permanecem no ginásio. Obrigada. Obrigada.